Josué Rodrigues dos Santos, de 44 anos, foi acusado pela neta da companheira, com quem vivia há 23 anos, de molestar sexualmente a adolescente desde que ela tinha 8 anos. Hoje, aos 13 anos de idade, depois da última investida de Josué, ela rompeu o silêncio. Ela falou que a última investida teria sido há 20 dias atrás, 15, 20 dias atrás, que coincide com o período em que a denúncia foi formulada. Por não suportar mais a situação, inclusive ela disse que sofria fortes coações, sofria ameaças, ele ameaçava estrangular, ele ameaçava matá-la e assim como a avó. Então, ele era o homem da casa, né? Ela não tinha pai, proteção de pai e nem mãe, era criada pela avó. Então, ela se submeteu a essa tortura psicológica durante esses anos. Após a denúncia, comandado nas mãos, a delegada efetuou a prisão. Um resultado dos exames feitos na adolescente descrevem que foram encontrados vestígios de conjunção carnal antiga, confirmando inicialmente o depoimento da vítima de que foi molestada durante 5 anos. Josué confirma que há tempos acariciava a genitália da menina e confessa a conclusão do ato sexual, uma vez, quando o adolescente já tinha 12 anos. Mas é porque ela pedia. E por que o senhor fez? Isso aí é aventura. O que o senhor chama de aventura? É difícil até de explicar, né? Porque a gente, o ser humano, passa por cada coisa na vida que... Não sei. Para se ter uma ideia, a delegacia da mulher de Timon registrou em 2013 33 casos de estupro, 50% envolvendo menores. E o perfil do estuprador sempre muito parecido. Alguém de dentro da casa da família, da vizinhança ou mesmo um conhecido. A vítima, ela deu os sinais evidentes já de sequelas adquiridas em decorrência de 5 anos ininterruptos onde ela sofreu os abusos. Ela foi reprovada na escola, o perfil dela mudou, ela era uma criança dócil, ela passou a ficar agressiva, ela passou a ter déficit de concentração e tudo isso somatizado pelos inúmeros abusos desde os 8 anos de idade que ela sofria.